This DJ is so funky man O que é o Reinaldo Playstation 3 É o Altos Confrontos galera Vamos começar aqui então Quem está me ajudando aqui no vídeo de hoje É o Gui, manda um salve aí Gui E aí galera, beleza? Está aqui também nosso colega Reinaldo, manda um salve Reinaldo Salve Cambada E fechando o bonde aí dos magnatas O Lucas, manda um salve aí Lucas Fala galera, beleza? Então galera, vocês vão aqui no GTA Online Vai em serviços, jogar em serviços Criados pelo Rockstar Missões E a missão que A gente vai fazer aqui no caso é o Altos Confrontos Então galera, a gente já está pronto aqui Nós vamos começar aí Lembrando que quem quiser fazer gameplay Com a gente, basta entrar no comando Vou estar deixando o link na descrição Mandar um abraço também para os demais Membros aí do comando que não puderam estar aqui Com a gente hoje, Marcão, Pedro, André Enfim, toda a galera aí Que está sempre junto com a gente É, eu já fiz muito Beleza galera, começou a missão aqui É só chegar até no estacionamento Vai mano, eu vou na minha caranga aqui mesmo Essa aqui é boa hein Essa caranga aqui é importada hein galera Que bom Beleza galera, chegou aqui no estacionamento É só arrebentar esses cara tudo aqui na pancada Só apunhalar a criança Já teve um link morreu já É que eu perdi o colete e bati de moto Esse cara mano Não é marrom Não é marrom Bora Beleza galera, matou aqui então Agora é só Só pegar o documento hein Tá aí galera, o Lucas vai coletar os documentos ali ó Beleza Já pegou e agora a gente vai lá para a casa do Martin Faz a missão do altos confrontos Dá um tempinho aqui com seus amigos ó Dá uma zoada ali Só não vai destruir os documentos hein Pelo amor de Deus Então galera, chegando aqui na porta da casa do Martin Não entrega os documentos certo E dá um tempo aí com seus amigos Simplesmente vai zoando aí Vai quebrando tudo aqui, matando os caras Enfim Mas vai fazer uma zoeira aqui também Quer ver ó, fica vendo Olha a falta de tempo das crianças Vai Vai explode Quase Quase O Reinaldo saiu mas Deixa eu tentar, deixa eu tentar Vai Taca aí Ó, agora virou uma roleta lá Puta que par Nossa, cadê na piscina agora? Ó viu? Acabou a camisa agora Nossa! Ó, o grid funciona só que é difícil Olha isso cara Tá tremendo um monte na minha tela Ó aí, quase virou, vai virar Agora vira hein Vai, pule aí Nossa eu taquei lá Errou Nossa, agora virou Nossa, agora virou Não, fica soltando Granada na piscina Ah é mesmo? Beleza então galera A gente já fez uma zona aqui na sessão Aqui na missão Já bugou a mesa Já, enfim Passou um tempo aí Basta vim cá e pedir pro seu colega entregar o documento Certo? Quanto mais tempo você ficar Mais dinheiro e RP você vai ganhar Lembrando que tem um limite Mas vai dar muito dinheiro e muito RP aí galera Entendeu? E sem fazer nada O que é que você tá fazendo aí meu bem? Nada, 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 nada Eu não estou fazendo nada Lembrando que nosso colega Gui morreu O que é que aconteceu com ele, Lucas? Marri E tá aí molequeada Acabou a missão aí Deu 23 mil de dinheiro Deu pouco RP Mas conforme você vai ficando mais tempo aí Entendeu? Não precisa fazer muita coisa Deu 4 mil de RP Mas já serve Lembrando que é honesto viu Não é glitch nada É só Basta fazer a missão aí E upar o seu personagem Então é isso Nosso vídeo vai ficando por aqui Gostaria de agradecer mais uma vez Aos meus amigos que me ajudaram aí Valeu cambada Valeu É nóis Deixa seu like aí Ajuda na divulgação do canal gente E eu marri Esse foi mais um vídeo de GTA 5 online No nosso canal Forte abraço a todos aí E até o próximo vídeo galera Valeu Eu fui E até o próximo vídeo